Aqui é a minha cidade, eu moro agora em Toquia, essa é a gravação para meus amigos, amigas, essa é a gravação para meus amigos, amigas brasileiras, essa cidade que eu moro, aqui tem uma bandeira, 40 metros de altura delas, dá para ver a cidade tudo, navios, depois de muita chuva, muita chuva, muita chuva, todo mundo não me conhece pelo nome de Quiringo, estou aqui, na cidade de Toquia. Ali, onde é uma paga? Olha, o céu do chão.